A poesia me proporciona a descoberta de alguns dos meus sentimentos possíveis. Ela pode ampliar para mim o campo da minha capacidade de sentir coisas novas. Todas as áreas das ciências humanas e das ciências sociais, em geral, têm muito a extrair da poesia. Com muitos anos de trabalho no campo da educação, surpreendo-me com o escasso aproveitamento da poesia na contribuição que os educadores poderiam dar à formação da autoconsciência dos educandos. A experiência tem mostrado que se não ampliamos o campo daquilo que sentimos ou que podemos sentir, nossa capacidade intelectual fica prejudicada, nossa racionalidade se deforma, ou o sensível e o racional se apoiam mutuamente ou ambos sofrem prejuízo. A poesia desempenha um papel fundamental nessa ajuda mútua da razão e da sensibilidade. Como a linguagem que é, contribui para o exercício da autodisciplina da razão. Como a intuição, inspiração e iluminação, ela promove o aguçamento da sensibilidade. Para enfrentar o desafio com que se defronta, o poeta precisa de uma linguagem que escape as comunicações utilitárias do cotidiano. Não necessariamente pelo uso de rimas, que não é obrigatório e não deve ser visto como uma característica essencial da linguagem poética em geral. O que caracteriza a linguagem poética é o fato de que, ainda recorrendo a uma expressão de Merquior, para ela a carne da palavra é tão importante quanto o seu sentido. A linguagem do poeta não é a das comunicações e informações, é a da expressão, às vezes desconcertante, da extrema diversidade da condição humana. Existe nela algo de misterioso. Comprende-se que o poeta espanhol Garcia Lorca tenha dito Todas as coisas têm um mistério e a poesia é o mistério que todas as coisas têm. Comprende-se que o poeta alemão Friedrich Novales tenha escrito A poesia é a religião original da humanidade. Não é casual que os grandes livros religiosos tenham uma linguagem poética. A Bíblia ensina. No princípio, era o verbo. Alguns leitores aceitam a linguagem bíblica, mas estranham a linguagem poética. Acham-na esquisita. Comparam-na com a objetividade da prosa. Indagam para que ela serve. Qual a necessidade de alguém se expressar assim. Quando usou seu argumentar, tenho vontade de fazer algumas perguntas. Não lhes parece que o discurso tradicional das autoridades É bem mais esquisito que a linguagem dos poetas? Não lhes parece que a retórica do comando, tão clara, tão sem ambiguidades, É bem mais perturbadora que a poesia? O que é mais grave? O artificialismo da linguagem poética? Ou a banalização da linguagem em seu uso desatento, Desplicente, tal como o vemos oferecido em espetáculo na TV? Nas condições em que vivemos, um tipo de sociedade que gira em torno do mercado, Tudo tende a virar mercadoria, tudo tende a ter um preço. Os valores intrinsecamente qualitativos são diariamente bombardeados Por um sistema pragmático utilitário. Como escreveu o poeta espanhol, Antônio Machado Todo onésio confunde valor e preço. A poesia é um movimento de resistência dos valores qualitativos. Pelo simples fato de continuar a existir, Ela trava uma guerra de guerrilhas Contra o princípio que nos está sendo imposto na prática Da vendabilidade universal. Com sua natural atenção às diferenças, Com sua abertura para as singularidades, A poesia complica o que tem de ser complicado, Relativiza o que tem de ser relativizado, E faz isso para salvar o que tem de ser salvo. Do ponto de vista do emissor, A poesia em sentido lato pode tender a se manifestar predominantemente na fala de um ele na terceira pessoa, Na epopeia, Na fala de um tu na segunda pessoa, Na poesia dramática, Que pede a encenação. Na fala de um eu na primeira pessoa, Na poesia lírica, Convém advertir, no entanto, Que esse eu que tem na poesia lírica seu lugar garantido, Possui características especiais. De que eu se trata? O poeta só consegue se dizer, Quando leva aos outros algo que é pessoal, Mas que também interessa a eles, Quer dizer, Tem universalidade? Não é, portanto, O eu do egocentrismo, Não é o pequeno eu do consumidor voraz, Inflado pela exaltação que lhe fazem as empresas de publicidade. O ensaísta e poeta mexicano Octávio Paz, Escreveu que a poesia não alimenta a vaidade do eu, Porque o põe sob a disciplina da linguagem, Ele é exercício de la poesia, E si re, Ele abandona, La renuncia al jo, Para expressar sua experiência vivida de modo a sensibilizar seus leitores, O poeta não pode se limitar a falar de seu eu empírico, Precisa falar do seu eu condensado. Vale a pena lembrar, aliás, Que Ezra Pound observou que uma poesia é Distant, Substantivo que corresponde ao verbo Distant, Que significa condensar. A linguagem poética, então, Seria uma condensação Da experiência envolvendo simultaneamente Elementos intelectuais e emocionais. Nós vamos ver que um pergunto, Que é um pergunto e權oso, Que para breaker guer facilitada,